Olá amigos e amigas, Deus está dentro de nós em todas as circunstâncias da vida. Quer você esteja praticando uma voação, quer esteja agindo errado, Deus está dentro de você. Quer você sinta a felicidade, quer esteja efetuado pelo sofrimento, Deus está dentro de você. Para que não esquecesse a verdade em nenhum momento de sua vida, Deus está dentro de você. Você acabou de ouvir Minuto de Sabedoria com o radialista e mestre de cerimônias, Everton Gebbels. Jesus te ama.